E o Hever faz o lançamento direto, buscando o Neto Berola. Que bola para o Berola, bateu para o gol e a bola saiu! Richarlison levou muito bem para a linha de fundo, ganhou do Moisés, fez o cruzamento para o André, toque de cabeça! Escudeiro ergueu na grande área para o Hever! Rodriguinho protegeu bem, girou, entregou no meio com o Caio, olhou a passagem do Moisés, entregou para o Moisés, saiu o goleiro do Atlético. Olha o gol do América! Fábio Júnior para o América! Lançamento do Fábio Júnior para o Rodriguinho, recebeu com liberdade pelo lado esquerdo, já invadiu a área, fez o corte, ainda Rodriguinho bateu e a bola vai saindo! Guilherme recebe a bola, de frente para o gol, Guilherme bateu, Neneca pegou, soltou, a bola cai nos pés do André que joga para a área, Neneca pega de novo! Autoriza o árbitro, Serginho bateu e a bola belisca o travessão e sobe! André, Marcos Rocha, com o Danilinho, ele bate para o gol, a bola sobrou! Guilherme para o Atlético! Joga com o Danilinho, mata no peito, com o estilo, tem o escudeiro para jogar, o passe é para ele, domina o argentino, olhou para a grande área, fez o cruzamento para o André, passou Marcos Rocha! Garcos Rocha para o Atlético! Mas o Atlético tomou com o André e o lançamento é para o Guilherme, ele saiu na cara do gol, o Guilherme bateu fraquinho, o Neneca pegou! Leandro Donizete, dali mesmo ele bateu, Neneca!